Na etapa de projeto sempre tem uma questão muito importante, né? Uma casa com um telhado, uma arquitetura com um telhado oculto. Se tem o telhado propriamente dito, ou a gente faz laje impermeabilizada. Existe uma diferença financeira pequena, né? Ou seja, a laje impermeabilizada é um pouco mais cara, cerca de 25%, mas tem inúmeros benefícios. Benefício número um, vou deixar vocês verem, né? Ou seja, a gente tem um amplo ambiente de cobertura. É telhado, não é para construir nada, né? Ou seja, a casa é dois andares de fato, ou subsolo mais dois. Mas quer ou não quer, nós temos mais uma área de acesso a serviços. Eu vou dizer que na cobertura podemos ter a casa de máquina de ar-condicionado, que eu vou mostrar na sequência para vocês, que está atrás do volume da caixa d'água. Sistemas de aquecimento de água solar, geração de energia fotovoltaica. Todos esses serviços, ao serem prestados aqui na parte superior da casa, eles geram um risco de depreciação se fosse telhado. Telhado tem chance de eles pisarem na telha no lugar errado, quebrar a telha, estragar a calha e com isso afetar a casa, né? Ou seja, entrando água. Nesse caso aqui a gente tem um cenário muito favorável, que a única depreciação mais agressiva, vamos dizer, que a gente poderia ter, seria alguém furar e romper a impermeabilização. Ainda temos serviços, muitas vezes, no volume da caixa d'água. Aqui a gente tem a caixa d'água, limpeza de caixa d'água. Então todos esses acessos, eles acessam a cobertura e tem riscos à integridade da cobertura do telhado.